Veni, a vitória, a vitória, se atende, sur o som da cordeira, o combate, o combate, a vitória, a vitória, o combate, 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Som-liz, tui é, sans-pre-sauve, o plus forte, o plus forte, o mais forte, o mais forte, o mais forte. Amen, amen. Sol-liz, tui é, sans-pre-sauve, o plus forte, o plus forte, o plus forte, o mais 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 Amém! Son âme é no terra, sa force é no terra. Matthieu 24, verset 36 à 44. Matthieu 24, verset 36 à 44. « Pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de l'ouïe arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Mouillé entra dans l'âge. Et il ne se broutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui, mon doigt, meurent, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas taisser sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La parole du Seigneur. Seigneur, nous retournons encore dans le sable. Nous nous disons merci pour grâce à nous et nous accouchons de notre ordinateur. Dans le nom de Jésus-Christ, dans l'âge qui nous accepte, nous nous demandons. Avec Tepsa, nous sommes là, nous ne sommes pas connus du tout. Nous ne sommes pas connus qui ça nous a dit. Et nous nous disons paroles qui pour fortifier nous, pendant que l'Eglise en détresse, l'Eglise dans le confinement. Mais c'est Dieu toujours là avec nous parce qu'on nous fait une promesse à, ou avec, contre les jours, jusqu'à la fête du monde. Également, nous bénis-nous pour ta priorité, nous bénis-nous pour ta grandeur. Nous bénis-nous d'autres. Nous serons-nous par contre, nous mons à quelques minutes passées. Et avec Pépo, nous va permettre nous de joindre les mots nécessaires. Les mots nouveaux, les paroles nouvelles, que nous sommes capables de transmettre à ton peuple. Ça capture nous de près. Ça capture nous de l'étranger. Ça capture nous de côté de la caillot. Nous allons nous demander une parole où nous sommes capables de joindre. Nous devons continuer et avancer dans la route difficile. C'est ça. Mettez-le de côté, mais au même palais. Autant pour moi ici au nom de Jésus. Amen. Disons à la main. Alors nous, depuis la semaine dernière, nous devons continuer avec l'étude de ça, qu'il nous a souffert déjà. L'enfant, le symbole de l'humidité, mais il s'agit de dire qu'on lance un message dans quelques minutes, ou peut-être. Je ne sais pas, nous allons continuer avec l'étude. Il y a un message à la vigilance. Surtout, on s'en a traversé cet an. Nous amènerons mes accents sur ça. Nous allons dire qu'il s'agit de l'étude. Nous allons saluer toutes nos quatre personnes. Nous allons saluer tous les amis qui doivent chez nous. Nous allons saluer également les fidèles de la mission et des dieux de l'État. Nous allons saluer tout petit qu'il y a eu au nom de Jésus. Nous sommes peut-être capables de retourner à l'étude que l'on a fait depuis un mois passé. Peut-être que j'ai décidé d'être aujourd'hui à nous devraient que nous avons attirer attention. Attention, nous. Par ça et ça, c'est matière de cas. Nous sommes obligés de rouler. Nous allons considérer le verset 42. Nous sommes capables de parler sur le verset 42. Nous allons considérer le verset 42. Nous allons considérer le verset 42. C'est une déclaration de Jésus-Christ fait avant son départ, avant même sa mort. Si tu as posé une question, tu as dit que qui signe, qui va gagner au dernier jour, tu es capable de connaître le presque autre jour. Je suis capable de dire, tu es 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 capable de dire, comment ça va et comment quand on parle difficile, c'est pas aussi facile. Nous avons ces 26 ans. Nous avons ces 44 ans qui nous ont dit la cour. Donc, les deux, nous avons dit, le sujet est l'exhortation à la vigilance. Alors, je vous le souviens, ce qu'on file, c'est le cas où il y a le même sujet. C'est l'exhortation à la vigilance. Je crois que dans même l'esprit, ça a, qu'on parle, puis il y a le chapitre. Dans le chapitre 27, il y a le Montreux, les 10 Vierges, 5 Folles, etc. C'est le même enseignement, c'est le même enseignement. Il y a le même que Jésus-Christ a le françaisement sur le temps. J'ai encore parlé de même. Et puis, il était tout entré, il était tout continué. Donc, c'est aussi un suivi du chapitre. 24. que nous jouons dans le Parabole, dans le chapitre 26. Peut-être qu'on a l'entourné, ce chapitre 25, pour nous expliquer en détail, parce que nous nous avons parlé de l'Église. Nous avons expliqué les 10 Vierges, donc 5 Folles l'accepté, puis 5 Sages l'accepté. Donc nous, il y a Vigilance. Il y a Vigilance. Il y a Vigilance. Où est le Sintar ? C'est son terme ou bien, une définition historologique. Vigilance est liée légèrement avec violence. Sur le texte nous dit, Jésus-Christine, le roi de Dieu est forcé, c'est son terme, c'est son terme. Il y a Vigilance. Il y a Vigilance. Il y a Vigilance. Il y a Vigilance qui est liée avec ses mots. Il y a Vigilance, il y a Vigilance. o mundo que os a ir. Então, Jesus Cristo nos aproxima para nós diversos da minha vida, como você vai trabalhar? 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 Como as pessoas voltaram? Como você vai trabalhar? Como você vai trabalhar em nomeada? Como você vai fazer a caré 회? Você vai trabalhar com Deus? Não está no dinheiro. Você vai trabalhar com uma professora muito? mas você conseguiu ser um domingo que tem uma festa a ouvir o seu nome da segunda-feira é uma luta de fãs na luta é uma luta 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 Os morreram, isso é até isso, eles não disseram por todos eles. Os morreram, por eles fizeram isso, porque para eles não deixaram isso, eles falarem disso, eles ficam porque eles nãoíemam, eles ficam desres, eles não treinam soz toutes a tempo disso. Então é isso passaros na tua criança para você que o nosso sistema foi agora, da o mundo, etc. E eu, a um pouco de ouvir, diz assim ouvir, mas Jesus disse, os dias que estão a ouvir, são os mesmos pagamentos que passaram no tempo. Os homens estão a manjar, morrer, para fazer, morrer, 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 não não se derrubar, não se derrubar. E se derrubar, não 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 se derrubar. Na geração noachique, na época noachique, como eles derrubaram? Um, e meu último e-mail, não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar todos aqueles que estão na igualdade, não se derrubar. Porque nós era a única, a única, que ele era sas bondi madame mims que fonceira metam simonio petit crise e camisa fé e pire bel si you do saca saca rive yo te garanto a poteca patinando nasa bondi me dio tarde sobre a corso de lhe que jeteronata do conselho teman sage mesmo lembre se dá prazo a nível bem no e pata capa senti Eu sou o meu, para estar com a dame e a minha sua, e para te estimular o abrigo. A partir do meu Deus, eu não vou fazer isso. Mas o que a gente vai fazer, é porque todo mundo tem a vontade de fazer isso. O que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Então, eu tenho um nome que é a dame e a dame. Então, você pode fazer a palavra da terra. Amém? Amém. Amém. Eu vou fazer a palavra a palavra da terra. Então, Jesus disse que é isso mesmo que pode levar ao final dia, ele vai voltar. Os homens, comer, beber, malvito, alegre, proclésir, não há nenhum pensamento. se derrubar de luz que derrubar e bem se leva a passar e aí lá a constatado e para mim não vai fazer um paquete a aprecer o evangelho e certinho reconstruindo as consciência e coltê-se o teto de um morro de bombeja funer com a lancé bolão de ronfesa o mesmo necessário e tal manchou e se derrubar a consciência e marco você será que você é bom dia forte trop profeta ont fait a vez des biches de moto até tudo o doi o processo de barril da mona vou fazer barril a favor de l'experiência à faro ou para para ir à tibia eucar 12 parce que parce que a a menado habité ou mesmo que a des sovets no a gente conhece a classe de Deus. Porque Deus sabe que é finir, então nós mesmos como nós somos finis, nós não podemos compreender isso mesmo na eternidade. Amém? E isso significa que o que eu quero fazer, se você tem o direito de fazer logico, e bem, não tem o que fazer, porque o que eu quero fazer, não tem o direito de fazer. Então, Deus diz ou o conhecido com o humano, não faz como o que eu quero fazer. Nós fazeimos isso. Eu quero dizer que tudo com para que eu quero que eu quero fazer, então eu quero que eu quero fazer. Eu quero que eu quero fazer alguma coisa, eu quero falar uma vez. Eu quero falar mais alguma coisa, então eu quero dizer, então Deus diz ou não é aね, eu quero falar. e não é fazer a lógica? que não sei lá, tem tudo o mundo. se a que eu te cassemos, se que eu me falassem lá, eu falassem que eu já falassem. Se na que eu te cassemos. Mas não fazeimo a opção. E ele fala, eu costumo lá. Se lança na sua costuma, ele fala que tem que fazer, e para um pai, apesar do peinamento que euной esteja com o mangue. E para isso, eu não sei realmente, eu estou muito mais feliz. Eu estou emaghando para encanhar. O que os homens estão entrando, os cabos entraram, os palestros estão entrando. Todos eles estão entrando para o corpo, para deixar eles dirigirem as homens para entrar na cela. Porque o homem não aparece. E quando isso passa, não é o mundo está acontecendo, o virus corona. não é sólido de piti vista de barriga no bairro 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 du boulot j'ai fait qu'à l'intention il n'a fait qu'à des mines parce que l'on voit et du bétroque et pour coro et puis l'homme a l'ont fait logique en plaisir au point est monté descendre il se casse que la terre comment s'est tombé m'a vu tomber dans le domaine jusqu'à ce que la gloire à lever l'achat et l'achat et du plat de la la navire au dessus des eaux éviter dix annoncés mantefait l'avard est passé donc ça fait nous le chrétiens à nous en dans la chaleur dans la chaleur même si t'as monté luge mais n'est pas pas avec l'eau en port mais l'effet qu'on a d'invitation on titre d'âge parce que la salle c'est vous l'idée j'ai pris l'achat nous réel de ces rues et j'ai pris donc que ce soit s'accrocher dans le monde et moi dans la chaleur ou à naviguer au dessus des eaux parce que l'esprit de dieu vient dans nous c'est vrai qu'il y a dans le banon accès pour nous vivent et donc à nous entendons dieu bon dieu dans le monde amène même genre dans la genèse et après la création la bible dit donc la l'esprit était informe et vit donc l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux donc ça veut dire que l'esprit de dieu il était au dessus des eaux donc c'est pour ça que nous mêmes qui vivent dans les eaux même j'enlouer tout à cause de qui fait volonté mon dieu l'étape naviguer au dessus des eaux parce que l'esprit de dieu te avel et fait que l'esprit de dieu avec lui donc l'esprit n'a pas qu'à l'embarque s'enlève pour qu'on n'a plus et nous même tout comme chrétiens l'esprit de dieu l'esprit de dieu l'esprit de dieu l'esprit de dieu l'esprit en dan ou ap naviguer au dessus de tout yaché mwen map de sa moumèm on va dire ce qui mwen ap naviguer au dessus des eaux navigues amène ou le dieu mounis a mwen ap naviguer au dessus des eaux navigues mwen map de sa mwen mwen il dont si bon dieu eh si bon dieu pIRE les ob neben prens et bon dieu Diz que, desde que bom dia, o que você não vai fazer, você pensa outra coisa que você não vai ouvir em frente do meu Deus. Então, você não vai ouvir todo o chrétien, todo o homem que é de acordo com o meu Deus, que é de acordo com o meu Deus, ou sobre todo o meu Deus. D'ailleurs, ele já fez essa promessa, na Sônia 11, ele já fez essa promessa, ele já fez, 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 ele já fez. Ele já fez, 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 ele já fez Nós estamos ferocando com o que não há problema. Então, isso significa que sei lá que demieça de uma mãe, então, é que tem marquês dois, faz o trabalho dois. E então, se encontre-se em uma mão, tem a forma de mere. Se vir quer que não se você. Quem deve? Vamos em 1 e mais vamos lá. Então, nós vamos lá não as quatro, não. Nós vamos lá. Mas não se você vai tentar se você. Você vai falar de coração. Mas e tudo. Se você vai começar a um grandeza. Então ele vai ter que não. Provavelmente, ele vai ter que não se você. Primeiramente, nós vamos viver. Então, nós vamos lá na Recire do Conviteio. Nós vamos viver da Recireia. E aí, nós vamos ter que fazer. é que é o corpo de amor mesmo em nos vasos o Espíritu à ter a 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 noê, o fato que não se posiciona em Cristo, não se posiciona em Mãe de Dieu, em Dâna Lachela, que se simbolize de Jesus Cristo, Lachela, Paca em Bá de Lourdes, Lachela, terrugem ao-dessus de Lourdes, ao-dessus de Mãe de Mãe, e bem, quando que Mãe vai em Bá de Lourdes, Mãe de 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 Mãe, mas noê é conhecer composers? mymã reader sobre eles, porque tem eles ao., por um Mãe da�rônca. , depois dais como��ujemy para todo o cristiano em backing, mesmo que nós temos comels que morrerão, no mundo imagina das por最 mais que todos nos irmãos sonam saudem e aí ao-dessus da qualquer fisição, Então, isso é o mesmo que eu disse, é o mesmo baralho que vai passar no dia em dia que ele vai voltar. Os homens vão prender o zio e eles não vão pensar se o bombalho vai chegar. E aí, soudanmente, ele vai passar. Bem, essas são várias leções para nós. Vamos mostrar para nós. Então, um exemplo para nós.